Essa modalidade que eu vou falar pra vocês aqui é uma disputa de falta Porque de pênalti a gente já tá bom Descobrindo a técnica, o segredo agora é descobrir essa de falta Vamos ver Será se vai dentro? O goleiro defendeu Perdeu o primeiro Vamos ver se a gente defende essa Porque eu acho que de falta é muito mais difícil, porque a gente não depende A gente só depende do goleiro, né? Então, vamos lá O que é isso? Golaço Boa Opa, essa batida O goleiro nem pulou na bola Vamos pôr mais um, né? O goleiro defendeu Boa, meu goleiro Galera, se inscreva no canal Ativa as notificações, estamos entendendo Eu vou bater assim ao contrário, saindo do goleiro pra ver Ah, o goleiro defendeu Tem que saber até que eu acho que não é de todo lugar que não dá pra fazer gol não Olha, os caras pulam Eu acho que não é de todo lugar que dá pra fazer gol não Eu acho que dependendo do ângulo Você tem que saber fazer Mais um 2x0 Boa Que tapa, hein? No cantinho certinho Vamos tentar defender essa Pra fora Boa Essa vai lá dentro Troca de pé, Thiago Maia E manda na gaveta Eu sei que você consegue Ah, desviou Desviou na zaga Vamos ver se a gente consegue tirar essa Bota os meninos pra pular Vai tirar essa de cabeça Que que é isso? Essa foi bonita Pegando uma barreira Eu falei o que? Agora essa aqui é gol Ah, o goleiro defendeu A última Agora vamos ver se a gente defende essa, galera Se tomar, fica 2x1 A disputa de pênalti é mais difícil Mas levamos essa pra casa Tamo junto E é nóis Falou, galera E é nóis E é nóis É nóis E a嬉a É nóis E é agency